Escapador russo, já tem cartão amarelo. Dinei no pé direito, lançamento pro Marcelinho, condição legal. Pintou na cara do gol, Marcelinho bateu! GOOOOOOOL! Marcelinho Carioca do Corinthians! Explodiu de vez, o torcedor do faca e bom em todo o Brasil, Marcelinho. Reconciliando com a torcida corintiana, manda peixos pra torcida Marcelinho, empata o jogo. Tudo igual, 13 e 2, Corinthians 2.